Duplo Expresso Na minha terra tem palmeiras Onde canta o Eu Sabia Já Que as aves que aqui rapinam Não rapinam como lá Nosso céu tem mais firmas estrangeiras Nossas valas tem mais corpos Nossos bosques serão dívidas Nossas vidas no teu seio tem mais dores Ó pátria amada e idolatrada Desperta e salva-te Ó pátria armada e infiltrada Reage e salva-te Brasil um sonho imenso cai no abismo E a burguesia escravagista se enriquece Em teu escuro céu tristonho e ríspido A estrela americana resplandece Na minha terra tem palmeiras Onde canta o Eu Sabia Já Saber eu já sabia Que o povo não se deve renegar Não se abandona nem se esquece Na cadeia um grande líder popular De fala franca e empatia E com tanto voto do povo Que nem com fraude ele perdia Porque tirou o Brasil do mapa da fome E virou modelo na internacional diplomacia Mas o inimigo não te trai Porque já trava o combate declarado Só se pode ser traído Por aquele que fingia estar do seu lado Meu conselho é que se deve tirar logo do cesto Tanto laranja podre Quanto tomate estragado Um porque contamina os outros frutos O outro porque parece vermelho Mas só resulta em molho azedo Porque foi ou age como cooptado Não se abandona o operário Camponês, sertanejo E retirante sem ter terra para plantar Nem o futuro da família Do sem teto na calçada Que essa noite não terá o que jantar Não se abandona o favelado Que já vive abandonado As botas e o testemunho viciado De um autoritário policial militar Porque o pobre já sofre com a barbárie e a covardia E vende a ilusão de que segurança só com as armas de milícia Quando o que falta são ações coordenadas De inteligência Um estado presente social e forte E uma verdadeira e cega justiça Eu sabia já Que perde tudo quem abandona a base E quer falar só para Vila Madalena Jardins Ipanema e Asa Norte de Brasília Perde quem abandona a denúncia De uma justiça cada vez mais injusta E vem cá Não se abandona a mídia pública Nem ao controle remoto Nem aos interesses de cinco poderosas famílias Porque é uma rapadura que parece bem doce Mas termina é alimentando as lombrigas Saúde assim nunca terás Terás saúvas em teu país Em tua memória e entre teus assessores E perecerás politicamente em mais companhias Não se abandona Riquezas do subsolo Nem projetos de submarino nuclear Nem a defesa de um bravo almirante Este sim Um verdadeiro nacionalista militar Muito menos Referendo o revogatório Nem os royalties do petróleo Para educação e hospital popular Porque se se abandona Tudo que é justo Depois por que causa iremos lutar? Não se abandona a construção De universidades e a ciência Nem um projeto em andamento De um país soberano Mas para isso tem que ter tutano Diplomacia, visão, honestidade e inteligência E educar o povo para a política e para a resistência Praticando a solidariedade com os outros povos Igualmente desoprimidos Porque só unidos e coesos É que no confronto com certos países do norte Seremos respeitados e ouvidos Não se abandona assim A referência ao Mercosul Nem aos BRICS Que podem ser no mundo o embrião De uma nova forma de equilíbrio Não se abandona o julgamento estético Moral e artístico A venais falsos puritanos E, sobretudo, não se abandona Os padrões da justiça nacional Aos patrões ianques De um certo Mr. Kennedy Blanco Não se abandona o trabalhador As feras terceirizantes do mercado Nem eleição As urnas eletrônicas inseguras Foi comprovado Democracia começa pelo direito De se averiguar Quem foi realmente votado Na minha terra tem blogueiros Onde cantam o Eu Sabia Já Sabiam que em brilho falso De Vênus platinada Não se pode confiar Às oito tem um jornal antinacional Com efeitos e truques perfeitos Só para enganar Vejam só que ironia Uma fábrica de mentiras Um fake tank da mídia Querendo nos dizer Em quem devemos acreditar Já fabricaram Collor Um impeachment Um cardoso E muito colaboraram Com a ditadura militar Fabricam agora Um fakeado palhaço bozo Que eles mesmos pariram E fingem não gostar Porque o bicho político Quando é mansinho Todo mundo quer acariciar Mas em se tratando De cachorro bravo Babando e louco O dono que criou Diz que ele fugiu E não sabe onde está Tira um fake tank da mídia Toda tranquilidade Como fizeram Com o velho mestre de capoeira Eles enfiam É a faca doze vezes No seu bolso No seu país No seu futuro E na sua carne Já viu, né Então agora Se o fascista chegar Tem que levar pernada Há que se organizar Hábitos de autodefesa É limite sutil Utilizar a força Quando necessário Sem, porém Tomar gosto Pelo ato específico Da violência Formando uma rede Brasileira E internacional De análise Denúncia e resistência E não ficar chorando Sonhando Esperando pela sobremesa Quando acabaram De surrupiar Todo o almoço Da sua mesa Então Vou te explicar algo Com umas palavras De ciência Vem do Gregory Bateson É antropologia Mas serve para entender Psicologia social Pessoal E da família Se aplicando também Na política Do nosso dia a dia O termo É Sismogênese É a criação Doentia De um sisma Uma divisão Processo gradual Que resulta Da acumulação De ações De um mesmo tipo Que se dá Entre dois indivíduos Um toma posição De atacante O outro Se deixa recuar O primeiro Então prende Um aspecto dominante E o segundo Se retrai Só a se desculpar O desequilíbrio Assim Só vai aumentando É a Sismogênese Complementar Se completam Numa neurose Um toma Cada vez mais gosto Em bater E o outro Como vira latas Que se sente culpado Se resigna Cada vez mais Em apanar É assim Que o fascismo Cresce Quando se deixa Ele tomar corpo E se criar Sismogênese É palavra complicada Para fenômeno Muito simples Observem Numa discussão Quanto mais O tímido murmura Mais o extrovertido Vai gritar E no final Não há mais diálogo Só se ouve Uma voz grossa Como numa ordem militar Também É assim Que correm Seus direitos Suas liberdades E sua aposentadoria Se você não falar alto E resistir E ficar aí Só se lamentar Mas tem outra Sismogênese É quando o outro Chega para bater Sabendo que também Vai levar Porque aí É competição De forças É a sismogênese Simétrica Um acusa daqui O outro acusa de lá Um chama Uma igreja O outro chama China Pode ser uma escalada Mas é situação Que tende ao equilíbrio Porque você mostra Que tem defesa Também parte para o ataque E não se faz mais de besta Reúne assim Verdadeiros aliados Teu adversário Então Te teme E te respeita E aí sim Mantendo posição firme Coerente e digna Se pode finalmente negociar Esta é a boa política Na minha terra Tem palmeiras Blogueiros E rede de internet Onde canta O eu sabia já É povo que agora Não mais se ilude Vacinado que está Contra o canto falso De sereia Duplo expresso